O nome dessa moça é Wanida Wanchekanfu. Ela tem 21 anos e foi reconhecida em seu país graças à sua aparição no programa Me Deixe Entrar na Tailândia. Esse programa é uma competição na qual, em cada episódio, há dois competidores que disputam um prêmio onde ganham procedimentos estéticos. O caso dessa jovem ficou conhecido na terceira temporada do programa. Aproveite e já se inscreva no canal para receber mais curiosidades. No início do concurso, mostraram a história de ambas as competidoras e Wanida foi descrita como uma pessoa triste e muito tímida, enquanto a sua rival era mais confiante e segura de si, apesar de sua aparência física pouco privilegiada. A jovem tailandesa sofria bullying por causa de sua aparência e caiu em uma forte depressão por muitos anos. Um dia, ela decidiu parar de sair na rua para evitar a zombaria das pessoas, que a chamavam por vários apelidos. Dentre eles, o que mais incomodava a jovem era o de queixo de bruxa. No entanto, descobriu uma forma de acabar com a sua inquietude e não teve dúvida em participar do programa tão famoso em seu país. Graças a ele, sua autoestima voltaria a se restaurar e ela se sentiria feliz consigo mesma. Wanida ficou grávida quando tinha 14 anos e foi forçada a parar de ir à escola para ajudar sua mãe e começou a trabalhar vendendo comida nas ruas. No entanto, sempre foi extremamente insegura, pois sua vida sempre foi difícil e ela não era feliz com a sua aparência. O programa me deu uma nova vida, ele me deu um novo rosto e agora posso sorrir mais do que nunca, disse Wanida. Foram feitos procedimentos em várias áreas do seu rosto, dentes, queixo, bochechas, olhos e nariz. No final do programa, a garota estava completamente satisfeita com os resultados obtidos. Segundo a jovem, isso mudou a forma como o mundo havia. Além dessas cirurgias, o programa também faz uma mudança de look. Tingiram o cabelo dela e ensinaram a jovem a se maquiar e a se vestir melhor. O que certamente vai fazer que ela se sinta uma princesa. A garota terá muitas outras oportunidades e certamente vão abrir portas para um novo mundo. Apesar de tudo ter acontecido como planejado e de Wanida ter conseguido o que tanto desejava, seu caso se tornou viral na internet depois que ela sofreu uma grande perda durante o programa. Alguns dias antes de gravar o último episódio, no qual a garota mostraria grandes mudanças em sua aparência, seu companheiro, Yong, faleceu em um acidente de carro. Ele não conseguiu ver a transformação de sua companheira. Muitas pessoas se encantaram com a sua história, que mesmo enfrentando tantas dificuldades, conseguiu reunir forças para continuar em frente. Gostou desta história? Deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.